Tô perdida no baile tá pura maldade Pai dela nem sou mãe dela nem sabe ficar Te levante daqui faz sacana Sabe casando e dá só chega mais tarde Só chega mais tarde Eu não vinha que acertar pois creia Pé de putaria então vou te dar Pai, pô, palaçã, pá Por nós, nós a toda felicinha Amanheço, tem um dia, ela só quer sentar Antes que tu pego, vou te dar, vai, vai, vai Ela pede pro filho, ela tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Pai, pede pro filho, ela tapa na raba na hora que ela quer Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Tô perdida no baile tá pura maldade Pai dela nem sua mãe, mãe dela nem sua filha Filho é band, daqui faz sacana Sabe casando e dá só chega mais tarde Só chega mais tarde Toma, tchau, 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 tchau E a perica o filho da tapa na raba na hora que ela quer Toma, toma Toma, toma Toma o trocete, vai cá, DJ E a perica o filho da tapa na raba na hora que ela quer Pelo amor, pelo amor, pelo amor Dê, saia, madrugada Dê, deixa, deixa, deixa